Eu sou o brilho dos teus olhos Sou o teu secreto mais oculto O teu mais profundo deseo, o teu querer O teu amor de placer sem ocultar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonho Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu lugar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou o teu anelo reprimido Sou o teu sangrar ao ver a minha partida Sou o teu pecho ao suplicar e gritar de dolor Ao ver se é um mais lejos de meu amor Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Sou apenas tua amada Eu sou o teu amor Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o teu amor Eu 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 sou o teu amor